10, 9, com a sequência de ignição, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, todos os motores correndo. Olá pessoal, está começando aqui o AstroCast 01, o primeiro episódio oficial, logo após o piloto. Só lembrando a vocês, vocês podem se inscrever no nosso Twitter em arrobaastrocastbr, o nosso YouTube que é youtube.com.br e no facebook.com.br astrocastbr. Hoje o meu parceiro Vinícius não está conosco, mas temos aqui um convidado muito especial que é o administrador da página Carl Sagan Brasil, o Eder Pavanelli. Eder, por favor, antes de começar o assunto que é busca de vida e vida inteligente fora da Terra, fale um pouco sobre você, sobre os projetos que você está envolvido com a astronomia, sobre a página. Boa noite, meu nome é Eder Pavanelli, eu sou administrador da página Carl Sagan Brasil, tenho um pouco mais de dois anos. Bem, eu me interessei por astronomia há muito tempo, desde quando eu era criança. E desde então, com o passar do tempo, eu comecei a me envolver um pouco com divulgação científica. E através da Carl Sagan Brasil, da Nil de Graça Brasil e também da Mistérios do Universo, que faz parte do nosso núcleo, nós temos aí esse trabalho de divulgação que tem quase três anos. Fora essa interação na internet, vocês têm alguma série física, algum planetário, alguma coisa do tipo? Não, não temos, assim, infelizmente nosso trabalho ainda se resume a essa divulgação na internet, mas isso com certeza é algo que nós estamos vendo aí futuramente, né? Acho que talvez aí um trabalho de seis a sete anos a gente pode construir isso, mas é algo que está na nossa mente. Eu dei uma conferida na quantidade de membros na página de vocês, do Carl Sagan Brasil, eu tenho duas curiosidades. A primeira é, qual foi o trabalho de vocês para chegar a mais de 30 mil membros? O porquê escolher o nome Carl Sagan Brasil? Sim, naturalmente, Carl Sagan, por motivo óbvio, é o Carl Sagan, mas poderia ter outros nomes? O porquê foi exatamente Carl Sagan? Bem, quando surgiu esse projeto de montar páginas assim, então nós pensávamos, a gente tinha que escolher o nome de alguém que influenciou a nossa vida, a maneira de chegar ao ponto de gostar de astronomia, de todos os outros assuntos envolvidos com ciência, E aí nós chegamos ao nome do Carl Sagan, né? E a respeito da divulgação, nós chegamos a 33 mil, acredito, pelo nome, né? Carl Sagan, logicamente, e também se deve muito ao nosso trabalho de divulgação. Junto com o Jeff Collins, que também faz parte do nosso núcleo, o Luke Ender, sempre tem um trabalho fantástico de divulgação científica através dos vídeos que ele legenda, e ele sempre está lá compartilhando, né, nas nossas páginas, e isso atraiu, né, bastante gente. E eu acredito também que nós temos esse trabalho geral, né, de não só enaltecer o trabalho fabuloso que o Carl Sagan nos deixou, mas também o trabalho coletivo, né, de outros cientistas, né? Isso nós fazemos bastante também, até que temos uma página que não é muito antiga, né, criamos aí há pouco mais de um ano, em nome do Neil deGrasse Tyson, que também está chegando a quase 10 mil membros. Eu reparei que boa parte das suas postagens, elas têm uma carga muito opinativa, e não só, digamos assim, parcial e informativa. Eu também reparei que isso, às vezes, acaba causando um certo problema, porque como a página leva o nome Carl Sagan Brasil, algumas pessoas criticam dizendo que Carl Sagan não diria isso, você está colocando palavras na boca de Carl Sagan, como é que você lida com essa situação? Pois é, cara, isso acontece bastante lá, né, e quando isso acontece, às vezes, né, eu sempre digo isso, que sim, a página está no nome dele, e o trabalho que nós fazemos, antes de tudo, a gente tenta proteger, né, o nome dele, né, mas, assim, logicamente, não é ele que posta, né, são alguns administradores, alguns com opiniões iguais, alguns com opiniões diferentes, né, mas, de certa forma, a gente tenta resumir isso a uma opinião, né, mas, assim, a maioria dos textos, a maioria das coisas que acabam sendo escritas lá são feitas por mim mesmo, né, mas eu deixo completamente em aberto, né, quem quiser discordar, discorde, fique à vontade, né, eu só não gosto muito disso, né, de achar que, ah, o Carl Sagan jamais diria isso, entendeu? Eu acho que o pessoal não fica tão preocupado com isso, que em nenhum momento nós queremos colocar palavras na boca do Carl Sagan, que foi um cientista fabuloso, né, nós simplesmente queremos deixar a nossa opinião, e você tem o total direito de discordar. É por isso que a ciência funciona, e o Carl Sagan defendia isso. Com certeza, sem dúvida. Éder, muito obrigado por essa apresentação inicial, e agora vamos partir para a parte central do nosso podcast de hoje, que é sobre busca de vida fora da Terra e vida inteligente, que tem uma diferença, não tem? Sim, é, tem uma diferença, né, quando nós falamos de vida inteligente, né, acredito eu que entra a parte dos radiotelescópios, né, nós temos aí o projeto SET, por exemplo, que está em plena atividade há mais de 50 anos, é um projeto idealizado por Frank Drake e popularizado pelo Carl Sagan, né, projeto esse que é designado a ouvir transmissões no espaço, né, possíveis sinais de rádio partindo de civilizações, ou sinais que estão por aí vagando há centenas de milhares de anos, de alguma origem inteligente que talvez nem existam mais. O que eu compreendo é o seguinte, essa é uma área muito complexa da ciência, a busca de vida fora da Terra, e a primeira questão é o que seria vida inteligente. O único conceito de vida inteligente, o único exemplo, seriam nós próprios. A gente desenvolve tecnologia, radiotelescópios, por exemplo, nós estamos num nível tecnológico onde nós conseguimos desenvolver transmissões sem fio. Então, nós imaginamos que outras civilizações com inteligência própria, com consciência igual a gente, igual os humanos, eles criariam também transmissões via rádio, e essas transmissões, elas se propagam pela atmosfera e além dela. O projeto SET, ele visa captar esses sinais, Atualmente, o projeto SET, ele conta com um software chamado Boink. Esse software, ele é um software que qualquer pessoa pode instalar em seu computador. Lá tem uma listagem grande de projetos, entre eles, o projeto SET. Uma vez instalado esse software no computador, ele vira uma pequena central de processamento, e isso forma um grid computacional em todo o mundo, é como se formasse um supercomputador global. Isso é importante para vários projetos que não dispõem de um supercomputador físico. Por outro lado, a busca de vida não inteligente, digamos assim, seria várias técnicas de busca extremamente delicadas, usando, nesse caso, não radiotelescópios, mas telescópios espaciais como Kepler, que usam outras frequências de radiação, e a partir disso, várias técnicas de busca, que busca sinais biológicos, que vidas costumam dispor na atmosfera. Na verdade, inicialmente, a ideia é buscar planetas habitáveis. A partir disso é que se vai buscar sinais de vida. Isso, exatamente. Nós desenvolvemos um padrão de busca. Voltando um pouquinho atrás, a sonda Kepler, que foi lançada originalmente em 2009, ela foi capaz de descobrir centenas de exoplanetas e milhares de candidatos a planetas. E a sonda ficava voltada para uma determinada área em nossa galáxia. E qualquer alteração no bíblio de uma estrela, como nós chamamos de trânsito, que pode ser potencialmente o exoplaneta, desde que esse trânsito seja periódico, então caracterizava um exoplaneta, ou um candidato a exoplaneta. E a missão Kepler, ela turbinou o estudo da astrobiologia. E muitos desses planetas que você mencionou, como, por exemplo, o Kepler-186f, o Iles-581g, e também o EPC-2013d, que será o primeiro exoplaneta a ser estudado mais de perto pela missão K2, que faz parte dessa segunda fase de pesquisas do Kepler. Então, esses exoplanetas citados são planetas potencialmente habitáveis que giram em torno de outras estrelas. E o padrão de busca, ele adere a alguns requisitos, que vai, desde estudar planetas de formação rochosa, com uma atmosfera, com água em seu estado líquido, que é, talvez, o fator mais importante considerado por nós, e tudo isso é considerado em uma zona habitável. Essa zona habitável não é uma definição muito clara, mas apenas para o entendimento, essa zona considerada habitável é, basicamente, um planeta se encontrar em uma distância considerada ideal para que a água contida nesse planeta não evapore se estiver perto demais de sua estrela, logicamente. E também para a água não congelar se estiver longe demais de sua estrela-mãe. Como eu disse, não é uma definição muito clara, mas isso, com o passar do tempo, pode ser mais aprofundado. Acredito que a grande limitação nossa são duas grandes limitações que nós temos atualmente. A primeira é tecnológica, porque os nossos telescópios atualmente são, apesar de ter uma sensibilidade muito alta, eles são ainda muito insensíveis para captar planetas do tamanho da Terra. Até o momento, o máximo que se conseguiu são planetas duas, três vezes maiores do que a Terra. Isso no máximo de precisão, e olha que isso já é uma precisão monstruosa devido às distâncias enormes que existem no universo. E a segunda questão é a definição de vida, ou mais exatamente, que tipo de química daria origem à vida. Nós sabemos que a nossa vida é baseada no chamado Xon, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Porém, apesar de menos provável, pode haver vida baseada em outros elementos químicos. Quanto à zona habitável, que é a zona em que o planeta consegue ficar com água líquida, que é um fator importantíssimo para que surja a vida como nós conhecemos, com o nosso tipo químico, eu concordo com você que é uma coisa maleável, é uma ideia pouco sólida, porque, por exemplo, no nosso próprio sistema solar, excetuando a Terra, existem outros locais que não são planetas, no caso são luas, que podem haver vida. Por exemplo, Europa, eu estou falando da lua de Júpiter, que apesar de receber pouca energia do Sol, ela talvez, em seu interior, haja um oceano líquido que tenha condições de dar vida e de existir vida, porque a energia necessária é fornecida por vulcões subaquáticos que, por sua vez, eles são mantidos ativos pelas ondas de maré gravitacional que o próprio Júpiter influencia sobre a Europa. Sim, é verdade. Nós falávamos agora há pouco sobre essa definição de zona habitável, que não é muito clara, nós temos um exemplo disso dentro do nosso sistema solar. A lua Europa, como você acabou de dizer, que provavelmente possui um vasto oceano por debaixo daquela camada grossa de gelo, eu até vejo o Neil de Grasse, ele brinca que gostaria de pescar por lá, justamente por causa desse fato, e esse satélite ele será alvo de missões a partir de 2020. Nós também temos outros exemplos, como Marte, que também parece que já teve excelentes condições de vida, até temos aí várias concepções de como seria Marte há centenas de milhões de anos atrás, com mares e até continentes, e se houve vida por lá, então provavelmente não há mais. Talvez alguma forma de vida subterrânea, que eu acho particularmente incrovável, e através de várias missões, como a Curiosity, a Mars Rover, nós temos desvendado um pouco sobre o planeta vermelho, e também temos Titan, uma das luas de Saturno, que já foi alvo de missões como a Sanda Huggins, junto com o orbitador Cassini, que atualmente se encontra na órbita de Saturno. Então nós estamos expandindo essa busca, e ela começa também com o nosso sistema solar. Marte é um caso particular, porque ele tem uma semelhança muito grande com a Terra, porém, por ele ser muito pequeno, ele não consegue reter uma atmosfera densa. Então, possivelmente ele foi parecido com a Terra no passado, mas por causa da baixa gravidade, a atmosfera se esvaiu quase por completo. Porém, um planeta que, em tamanho, é mais parecido com a Terra, que seria Vênus, ele está numa situação praticamente oposta à Marte, porque ele tem uma atmosfera extremamente densa, ele também já foi alvo de missões, poucas na verdade. uma das missões da série Venera, se eu não estou enganado, foi a Venera 9, que durou minutos na atmosfera daquele planeta, a sonda que lá foi enviada, mostrou uma atmosfera de centenas de graus de temperatura, com uma pressão atmosférica altíssima. Lá, dificilmente uma forma de vida sobreviveria. Talvez até exista vida, já que na própria Terra, uma coisa que tem dado muito ânimo para quem busca vida fora da Terra, são os chamados seres vivos extremófilos, que são seres microbianos que conseguem viver em condições extremas de alimentação, fornecimento de água, tudo. Sim, eu já tive algumas noções a respeito disso, e tem até uma coisa que eu gostaria de frisar, que você citou muito bem também, que tem até um conceito que às vezes definir a vida pode ser até errado, porque a partir do momento que definimos a vida ser exatamente daquele jeito, a gente pode estar restringindo, pode estar limitando ela a ser exatamente daquele jeito. Isso pode, de certa forma, limitar um pouco a nossa busca, mas é óbvio que nós precisamos de um padrão de busca, e a única perspectiva que temos como a vida surge é justamente a nossa história. Você falava aí do oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, que são talvez os mais importantes elementos para que haja essa química da vida. Claro que existem outros, mas esses são os mais fundamentais. E essa questão também depende muito das estrelas. Sabemos que as estrelas são imensas bolas de hidrogênio e assim como toda a natureza, as estrelas também possuem um tempo estimado de vida. Quase todos os elementos químicos da tabela periódica foram forjados dessas estrelas. Então, você pega um pouco dessa dimensão e vê onde a vida pode se encaixar, entende? Como eu disse, talvez a gente pegar essa definição de vida pode ser um pouco errada, mas nós precisamos logicamente de um padrão. Exato, e o padrão no caso somos nós, porque realmente infelizmente, pelo menos por enquanto, somos o único modelo vivo que existe. E quando eu falo de nós, não falo só de humanos, eu falo de todos os seres vivos conhecidos, porque todos os seres vivos conhecidos compartilham da mesma base genética, o que demonstra que nós temos uma origem comum evolutiva. então realmente por enquanto não tem pra onde ir, a nossa base genética é a mesma, desde uma esponja do mar de uma vaca até nós. Você falou de estrelas, eu queria só fazer uma recapitulação geral pra mostrar como esse processo cósmico todo é importante. Se eu fosse falar desde o começo, claro que eu iria até o Big Bang, mas só um resuminho bem geral pro nosso ouvinte ter uma noção de como essa dinâmica toda funciona e de por que a vida fora da Terra é tão plausível. Basicamente porque tudo o que existe no universo existe aqui na Terra, ou seja, a Terra é uma parte do universo como qualquer outra, ela não tem nada de especial. A química da Terra, toda a química da Terra é semelhante a todo o universo. Funciona basicamente assim. As estrelas, elas nascem em seus berçados estelares e dentro delas são sintetizados a maioria dos elementos químicos. Os demais elementos químicos são sintetizados quando há explosões supernovas, que daí são sintetizados elementos mais pesados que o ferro. esses elementos químicos que são acima do hidrogênio eles são a base da vida porque os seres vivos são formados de uma quantidade grande de elementos químicos e o chon seriam os principais, seriam os que fornecem a maior parte da nossa composição, pelo menos da química que nós conhecemos. Quando uma estela morre e ela libera o seu material estelar no meio interestelar, esse material se mistura com outras nebulosas, com outras nuvens de poeira que por sua vez com suas influências gravitacionais vira um disco protoplanetário que no centro surge uma estrela e daí com esses detritos desses material mais pesado que o hidrogênio são formados planetas. A partir disso, essa história que eu estou contando genericamente genérica que eu estou dando é a mesma coisa que aconteceu com a Terra, daí é uma questão do planeta ter energia suficiente seja de energia subsolo ou seja fornecida pela própria estrela para que então a vida possa evoluir. E nesse processo todo a estrela que está no centro do sistema planetário que no nosso caso é o Sol também é fundamental o tipo de estrela que ela é. Por exemplo, nós não vamos perder tempo procurando vida em planetas que por acaso orbitem uma estrela gigante vermelha ou uma gigante azul porque uma gigante vermelha é uma estrela muito velha que já se expandiu e já engoliu seus planetas. Uma gigante azul é uma estrela que dura muito pouco e não daria tempo da vida evoluir. O ideal seria uma estrela média como o nosso Sol ou então uma anã vermelha que é uma estrela que possui pouca energia mas que se o planeta for perto o suficiente ele receberia energia suficiente para fomentar a vida. Mas uma estrela anã vermelha é uma estrela que dura muito. Sim. Inclusive, essa tem sido uma das questões mais importantes e mais emblemáticas na busca. Nós estamos falando de vida inteligente. inteligente, né? Eu acredito que uma boa definição de vida inteligente é aquele ser, aquele indivíduo que tem conhecimento de si mesmo que sabe que um dia nasceu que sabe que um dia vai morrer também. Tem uma perspectiva muito interessante do professor Brian Cox da Universidade da Gran Bretanha Ele diz que pode existir uma possibilidade de estar nos solos na Via Láctea. Se você der conta da nossa história, né? Da vida na Terra do que nós ultrapassamos para nos tornarmos seres inteligentes essa barreira de organismos unicelulares depois para multicelulares e depois seres complexos e até alcançarmos a inteligência se você tomar por essa perspectiva então podemos dizer que há barreiras muito complicadas. Então pode ser que estamos sós em um espaço muito grande e isso não seria muito bom para as nossas perspectivas, né? Mas eu acredito que o trabalho está sendo bem feito tanto na parte de procura biológica como nessa parte de radiotelescópios. Eu acredito que 50 anos de silêncio não significa que o set é um fracasso. Isso significa que ainda estamos engatinhando nessa área e que é preciso abrir caminho para os próximos que virão a nos ajudar nessa busca. Como você estava falando, né? A respeito do nosso planeta que gira em trono de uma estrela não muito importante na galáxia e se você constatar um universo que possui mais estrelas do que pessoas na Terra e o que você vê no céu à noite nada mais são do que sóis distantes com suas terras Martes e Saturnos, né? Então isso nos dá uma perspectiva gigantesca do que pode nos estar esperando lá fora. Como diz aquela célebre frase do Carl Sagan em algum lugar algo grande espera para ser descoberto. Então é exatamente desse entusiasmo essa perspectiva que precisamos e claro, né? De oportunidades para que as pessoas desenvolvam essa curiosidade e esse interesse tudo isso para estimular cada um a ter um olhar voltado às questões mais importantes da vida e do cosmos, né? Antigamente, né? Falar de vida extraterrestre já foi um tópico proibido e hoje você vê que a NASA, por exemplo está investindo pesado nesse campo aí nos próximos três anos talvez até 2018 teremos lançamento de projetos ambiciosos como por exemplo o telescópio James Webb que será de extrema importância para dar continuidade a esse projeto então o que precisamos é de mais engajamento mas para isso acontecer será necessário um estímulo e tudo isso começa porque já está comprometido com essa causa chamada ciência, né? Enfim, eu não quero desviar um pouco o foco aqui mas eu não estou pensando em ter sete bilhões de cientistas, né? Seria um mundo maluco nós queremos músicos queremos que os esportes coletivos continuem e tudo mais o que nós apenas gostaríamos é de um redirecionamento na forma na qual educamos cientificamente cada cidadão porque isso é muito importante, né? Isso expande isso abre os horizontes Essa é uma crítica que eu fiz inclusive no primeiro programa da falta de interesse da população em ciência e da falta de, por consequência na verdade é causa e consequência é uma coisa circular e por consequência uma ignorância muito grande em questões científicas e boa parte da população estão divididos em dois grandes blocos pelo que eu vejo por aí uns acreditam em vida fora da Terra porém naquele viés ufológico que é uma coisa completamente pseudo-científica e no outro tem um grupo de pessoas que não acreditam em vida fora da Terra simplesmente por não acreditar porque acham que a Terra tem alguma porção especial ou por achar que é impossível ignorando o fato de que a nossa química não tem nada de especial no sentido que ela é a mesma em qualquer parte do universo o nosso universo é homogêneo e isotrópico para qualquer lugar que se olhe ele segue os mesmos padrões e a busca que nós temos feito realmente ainda é muito incipiente porque não é como por exemplo procurar vida digamos assim procurar nativos em uma ilha praticamente virgem onde nós já percorremos a ilha toda e não encontramos nada não, pelo contrário imagine-se numa cidade fantasma de uma cidade imensa que por algum motivo é uma cidade fantasma e que você procurou pessoas em apenas um prédio isso não quer dizer que não tenha ninguém ali vivendo porque tem uma possibilidade enorme e na verdade as dimensões espaciais são muito maiores do que isso o que nós procuramos até agora de vida é numa faixa minúscula da nossa galáxia que por sua vez não representa nem meio por cento de tudo que existe no universo nós mal saímos da vizinhança puramente por limitação tecnológica exatamente isso eu também tenho essa questão que é uma das questões mais importantes e também mais emblemáticas nessa busca você pega um universo que tem pelo menos 200 bilhões de galáxias e dessas 200 bilhões de galáxias existe uma que nós chamamos de Via Láctea e nessa galáxia de provavelmente 200 bilhões de estrelas existe uma que é um planeta como o nosso então isso demonstra que não temos qualquer posição privilegiada no universo e a respeito de ciência a dúvida é algo fascinante você olhar para o céu e pensar poxa será que existe alguma forma de vida inteligente que também possui essa capacidade de olhar para as esteiras e pensar será que é a mais de nós e se eles possuem tal capacidade e provavelmente devem possuir nós podemos estar em uma escala importantíssima na busca mas a questão é a seguinte como eles se comunicam como nós somos uma raça muito nova nós temos aí 400 anos de ciência moderna então com certeza faremos contato com uma civilização mais avançada do que nós qualquer cientista que faz que procura tentar nessa busca ele tem essa mesma perspectiva só que esse avançado ele pode significar centenas de milhares talvez milhões de anos em tecnologia e exploração espacial então é capaz que nossos instrumentos sejam como sinais de fumaça comparados aos que os extraterrestres podem estar usando no universo afora então por exemplo é possível que haja sinais ao redor do nosso planeta neste exato momento mas a nossa tecnologia de exploração ainda é tão primitiva que não teríamos sequer os equipamentos necessários para detectar esses sinais seria como jogar tênis com um jogador profissional que com muito mais capacidade ele rebateria a bola que seria no caso o sinal para o lado da quadra onde se encontra um bebê que é exatamente o que somos em escala cósmica então não teríamos condições de rebater de captar esse sinal mas essa é uma questão de extrema importância para melhorar a nossa busca nós sabemos que a ciência sem dúvida é uma língua universal então acredito que estamos no caminho certo essa parte que você diz que a ciência é uma língua é uma linguagem universal é de fundamental importância para a pesquisa de vida inteligente pelo seguinte motivo a chance de nós recebermos uma transmissão de tv digamos de um planeta alienígena é uma probabilidade pequena desconhecida mas com certeza pequena porém se eles mandarem um sinal cujo objetivo dele é contactar outras civilizações que tenham a tecnologia necessária para receber aquele sinal no caso seria uma transmissão de rádio para demonstrar que é um sinal inteligente e não outro sinal porque para deixar claro aqui para os ouvintes vários corpos celestes emitem sinais de rádio inclusive Júpiter ele emite um ruído bastante estranho de se ouvir ele poderia mandar por exemplo sinais que representam números primos que dificilmente ocorreriam de forma natural digamos assim ou algum tipo de sinal mas números primos seriam uma uma forma bastante razoável já que a matemática que ela está na base da pirâmide da ciência e até da filosofia ela é uma coisa universal porque 2 mais 2 é 4 independente de qual lugar do universo esteja ainda nesse mesmo ritmo o máximo que se tem até hoje infelizmente é um sinal suspeito foi detectado no final dos anos 70 o famoso WOW foi exatamente é uma das histórias mais fascinantes que eu já ouvi falar e gera um fascínio muito grande isso aconteceu em 1977 que alguns cientistas do SET detectaram esse famoso sinal WOW que foi um sinal de rádio de banda estreita muito forte que durou cerca de 70 segundos e o sinal tem esse nome depois de que eles descobriram o sinal um dos cientistas circulou ao lado desses números e escreveu WOW e o nome pegou e o sinal continua a captar a mente e os corações das pessoas e o telescópio Big Ear que é localizado nos Estados Unidos que foi responsável por encontrar o sinal ele consistia em duas pontas de alimentação que apontavam para um ponto ligeiramente diferente um do outro nós sabemos que o sinal foi detectado apenas por uma das pontas mas infelizmente pela maneira de como Big Ear processou os dados não há como determinar em qual dos pontos foi detectado e no final os astrônomos foram capazes de descobrir que o sinal provavelmente originou-se da constelação de Sagittário a cerca de 2,5 graus ao sul que x Sagittário mas como você disse a respeito dessa parte de refletir alguma frequência aqui do nosso planeta então é levemente possível que o sinal tenha sido reforçado até pela atmosfera da Terra se você olhar pelas estrelas você vai vê-las cintilarem isso por causa de um fenômeno atmosférico que nós chamamos de cintilação interestelar que poderia ter melhorado o sinal embora essa explicação também é um pouco fraca pois não explica como o sinal tão artificial como nós não vimos nada parecido em pesquisas anteriores e esse sinal causou um alvoroço muito grande na comunidade científica mas os astrônomos que estavam envolvidos nesse fato eles não acreditam muito que o sinal possa ter vindo de uma possível civilização inteligente os astrônomos até acreditam que o sinal pode ser até proveniente da própria Terra pode ter refletido de volta para nós a partir de um pedaço de lei espacial que era o que você estava falando agora há pouco mas mesmo assim muitas peças não se caixam pois a frequência usada pelo Big Earth está reservada para fins astronômicos portanto restrito os sinais de rádios terrestres não são autorizados a transmitir na frequência mas como eles perderam metade dos dados então infelizmente eles não podem analisar só com uma parte dos dados mas com certeza uma história que ficou ela é muito apaixonante e contagia quem fica sabendo dela desde os tempos de hoje o problema como sempre é que são muitas possibilidades e poucas respostas e para isso um cientista chamado Drake desenvolveu uma equação os termos da equação de Drake é um cálculo hipotético para medir possíveis números de civilizações inteligentes na Via Láctea entende é uma equação apenas hipotética não diz muito a respeito existe muita divisão na parte científica de podermos considerar uma galáxia abundante em vida ou que nós podemos ser uma exceção eu acho que através da equação de Drake mesmo sendo uma equação hipotética nós podemos chegar a um denominador até como o próprio Carl Sagan faz isso ele usa até uma constante para determinar para juntar esses dois lados o lado mais cético dessa possibilidade um lado um pouco mais favorecedor dessa também possibilidade de haver vida inteligente mas é uma equação hipotética eu acredito que não sirva tanto de base para o nosso futuro atualmente tanto é que nós já temos o estudo da astrobiologia que cresce cada vez mais então a astrobiologia ela vai dar essa válvula de escape que nós precisamos para continuar essa busca de uma maneira mais incisiva de uma maneira com mais evidências que a gente sabe que evidências na ciência é crucial exato a evidência na ciência é mais do que meio caminho andado na verdade a equação de Drake ela acredito que ela serve mais para estimular a criatividade e a curiosidade dos pesquisadores e futuros pesquisadores porque veja só apesar de os termos dela alguns podem ser discutíveis ela dá possibilidades tanto animadoras quanto aterrorizantes na verdade independente de se haver vida inteligente ou não as duas possibilidades são assombrosas como o próprio Carlos Sagan diria porém no programa Cosmos o original de 80 o Carlos Sagan ele solucionou a equação mudando as variáveis de tal modo que em uma solução haveriam inúmeras civilizações avançadas e na outra solução haveriam pouquíssimas potencialmente nenhuma então boa parte dos termos dessa equação são desconhecidos porém uma coisa concreta que evoluiu daquela época até hoje foi a questão dos planetas extrasolares os planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol porque naquela época 1980 até o começo dos anos 90 realmente era uma possibilidade só que foi apenas a partir dos anos 90 que se detectou que se confirmou o primeiro planeta extrasolar aliás foi a década que surgiu foi ao espaço o telescópio espacial Hubble que foi um salto gigantesco existe duas épocas da astronomia antes e depois do Hubble pois é verdade e essa descoberta desses primeiros exoplanetas que aconteceram nos anos 90 ela foi de extrema importância para nós também entendermos essa parte e também essas descobertas ela também ajudou muito a compreender o estudo da astrobiologia e a astrobiologia ela se tornou mais ativa um pouco mais famosa e acredito que nesses seis sete anos para cá quando o Kepler que trouxe grandes dados sobre exoplanetas e isso ajudou muito o estudo da astrobiologia antigamente nos anos 70 no programa espacial Viking da NASA uma missão que foi designada a estudar o planeta Marte essa missão também ajudou o estudo se tornar mais forte a partir também dos anos 90 com a conformação dos primeiros exoplanetas descobertos e desde então o estudo da astrobiologia e o interesse pelo tema só cresce justamente por isso que nós estávamos falando sobre a equação de Drake ser algo mais para estimular a cabeça dos cientistas mas nós temos agora também esse estudo que é algo mais palpável algo que nós podemos ver nós podemos ter um contato mais incisivo coisa que não temos com questões hipotéticas isso que é o mais interessante da astrobiologia e a astrobiologia também ela blindou um pouco essa coisa de vida extraterrestre e visitas extraterrestres nós não estamos falando de ufologia nós estamos falando logicamente de astrobiologia que é um estudo mais científico esse estímulo à criatividade do cientista e também um estímulo para que estudantes se tornem pesquisadores nessa área é fundamental especialmente pelo seguinte porque a astrobiologia ela é uma ciência de base o que significa isso uma ciência de base é uma ciência cujo objetivo é a pesquisa pelo conhecimento em si não é uma pesquisa para desenvolver um novo produto para desenvolver uma nova arma para os Estados Unidos que vai dar um retorno financeiro imediato não é o conhecimento pelo conhecimento por exemplo qual é o retorno financeiro de se estudar a origem do universo o Big Bang a princípio nenhum não vai virar um produto é isso que é uma ciência de base e a ciência de base é uma coisa que precisa de muito estímulo não só porque ela nos retorna um conhecimento muito precioso não necessariamente no ponto de vista financeiro porque sim futuramente elas podem até vir a se tornar algum produto mas também porque a ciência de base é e cada vez mais se torna cara se você por exemplo pegar as pesquisas em física de partículas como o LHC aquilo ali é uma obra caríssima é extremamente complexa e é extremamente cara é absurdamente cara e vai demorar anos para aquilo resultar em um retorno financeiro para quem investiu naquela tecnologia o retorno científico já demora o retorno financeiro daquela pesquisa demora mais ainda então a visibilidade dessas ciências de base é fundamental também por isso não só para reduzir a ignorância de nós enquanto espécie nesse universo gigantesco mas também porque se não houver esse incentivo popular a ciência de base morre porque ela é muito cara e ela demora a se pagar é verdade com certeza você mencionou o projeto do acelerador de partículas ele realmente gerou muita polêmica porque é um projeto caríssimo e ter esse retorno financeiro a muito longo prazo a gente estava falando sobre ignorância científica e as pessoas às vezes se perguntam qual é a diferença de saber que as esteiras do céu são sóis distantes qual a diferença de saber o que um buraco negro faz o que um bazar faz o que um magnetar faz se você não gosta de entender se você não quer se você não sequer gostaria de saber como funciona essa temática do universo como o universo funciona em si se você não quer ao menos entender como ele funciona isso se torna até o próprio Carl Sagan fala no mundo assombado pelos demônios se torna uma fraqueza social e exatamente nessa fraqueza social que entram tantos pastores tantos sensitivos tantos astrólogos eu fico abismado como a astrologia tem espaço em jornais em mídia e tem mais espaço até que a própria astronomia nós sabemos que a astrologia não tem impacto nenhum a astrologia inclusive ela estava morta por mais de 300 anos e ela acabou voltando nos anos 70 então essas pessoas que eu citei que infelizmente aí povoam a nossa sociedade elas nada mais são do que reflexo da nossa ignorância de nós justamente não sabermos sobre como as coisas funcionam se você vê um universo gigantesco se você sabe disso se você tem um conhecimento disso muita coisa cai isso eu posso garantir para você porque eu também já tive esse pensamento e hoje graças a ciência eu não tenho mais infelizmente pensar cientificamente é o complexo eu estava outro dia falando com um amigo meu que ele também tem um grande conhecimento sobre como a ciência funciona e ele estava dizendo assim o dia que as pessoas forem ignorantes só em ciência eu ficaria feliz porque as pessoas não compreendem nem lógica básica e é por isso que pseudociências o que são pseudociências são coisas que se dizem científicas mas que não seguem o método científico por exemplo a ufologia se proliferam tão fácil por quê? um dos motivos é que elas são fáceis de entender elas não requerem grande desenvolvimento intelectual e elas chamam a atenção do público porque elas adoram falar coisas direcionadas às pessoas no sentido de que são seres que vêm nos buscar nos salvar ou então que existem espécies que fazem mal ou outras que fazem bem é um imaginário popular monstruoso na verdade seres extraterrestres modernos do cinema da mídia popular nada mais são do que os demônios de antigamente os demônios de um século atrás as possessões demoníacas alguns anos atrás eu vi na TV uma coisa realmente era cômico na verdade porque misturava de uma maneira muito intensa a ufologia com crenças tradicionais eram pessoas que literalmente rezavam para ETs para que frascos cheios de água se tornassem frascos contendo remédio é de uma imaginação absurda e são pessoas que não tem conhecimento nenhum nem básico de astronomia isso é muito verdade o que você falou isso é lamentável mesmo o Carl Sagan até diz isso acho que no livro Dragões do Éden que não, não, não ele disse isso numa última considerada entrevista dele em 1996 que ele disse que nós vivemos em uma sociedade que precisa de ciência e tecnologia mas que não entende nada de ciência e tecnologia e a respeito de ufologia o meu interesse em astronomia inclusive ele partiu de ufologia a ideia de visitas extraterrestres sempre me fascinou mas com o passar do tempo eu perdi um pouco desse senso eu comecei a exigir mais meu lado cético apareceu nessa hora porque só os relatos não eram suficientes para mim não eram bastante na ufologia tem essa coisa repetitiva de todo ano ser a mesma coisa de que olha vai haver uma revelação bombástica governo tal vai liberar documento e isso com o passar do tempo me desgastou muito e eu inclusive me senti porque eu estava fazendo parte de uma religião que era exatamente o que você estava citando aí vale a pena dizer assim eu acho importante dizer existem pessoas que estudam o assunto de uma maneira mais racional isso é preciso dizer mas também há esse lado de religião e misticismo que eu nunca gostei nem quando eu era adepto à ufologia eu achava que a gente devia separar os dois temas então com o passar do tempo quando eu percebi eu já estava fora dessa atmosfera e desde então eu adotei uma postura mais racional sobre o tema existe alguns alguns argumentos corriqueiros na área de ufologia primeiramente eu gostaria de admitir que existem fólogos que tratam o tema de forma racional mas existem muitos que vão para esse lado místico muito muito forte e eles abusam de certos argumentos como por exemplo falar de tecnologias absurdas e de elementos químicos que não existem na terra esse é um exemplo de ignorância científica fácil de se resolver porque não existe nenhum elemento químico que não esteja na terra pega a tabela periódica aquela tabela periódica com as suas filas e colunas ela está completa até os elementos mais pesados a partir dali são elementos que dá para se formar artificialmente mas entre aqueles elementos não há nenhum buraco não há nenhum elemento intermediário não tem como na terra não existir um elemento que existe em outro lugar compósitos até é outra história mas aí compósitos se forem criados por uma civilização alienígena não é nada que não se possa fazer na terra também então esse misticismo em volta da ufologia é decorrente da ignorância científica e eles começaram eles começaram nos anos 40 pelo menos começaram de forma mais forte aliás eles continuaram de forma mais forte se eu não estou enganado o primeiro relato foi em 47 de um avistamento só que daí vem o imaginário popular hoje em dia tem várias fotos e documentários e o que se vê são sempre imagens borradas e o resto é completado pela imaginação e pelas histórias de se ouvir falar daí é o caso Varginha que inclusive é um dos mais importantes da ufologia mundial não é só do Brasil então o fator são dois fatores o primeiro é a ignorância o outro lado é a imaginação a que tapa o que não se conhece com histórias que se inventam ao contrário da ciência onde a imaginação é o princípio de base que através do método científico serve para consolidar o conhecimento só que daí esse sim fortemente baseado em evidências como o método científico exige com certeza essa é a base da ciência nós temos que ter essa imaginação mas sempre ela limitada ao método científico eu acredito também que pelo fato de ufologia ser muito famosa eu acredito que há muitas pessoas até pelo meu motivo quando eu estava adepto à ufologia de achar as viagens coisa fascinante tanto as viagens quanto as visitas e sobre viagens eu converso muito isso até com algumas pessoas que ainda frequentam fóruns de ufologia enfim e tem uma perspectiva até interessante sobre possíveis visitas se você considerar o fato de que somos muito novos no universo você imaginar que qualquer civilização que possa ter vindo antes de nós e essa civilização conseguir lidar com a própria tecnologia sem se autodestruir sobrevivendo a essa adolescência tecnológica que nós tanto mencionamos então uma civilização desse porte poderia ter uma tecnologia inimaginável para nós citando até um pouco a escala de Kardashev uma escala que mede potencialmente qual o grau de tecnologia de cada civilização se houver uma civilização tipo 3 por exemplo que é capaz de aproveitar toda uma energia potencial de uma galáxia então uma civilização dessa poderia fazer coisas inimagináveis para seres humanos como por exemplo viajar pelo espaço-tempo então a meu ver a ideia de possíveis visitas não me parece tão absurda nesse aspecto mas até como diz o Carl Sagan no capítulo Psicopédia Galáctica nós podemos receber visitas a cada segunda ou terça-feira do mês mas infelizmente não há evidência clara para essa ideia fascinante e esse é o maior problema de quando falamos de ufologia as únicas evidências que podemos ter são as chamadas evidências anedóticas que são aquelas que apenas você teve a oportunidade de ver e nós sabemos que um eu vi na ciência não é o bastante também há várias fotos como você falou mas hoje em dia pode qualquer uma modificar e eu acho impressionante também que a qualidade do vídeo de uma filmagem do suposto uma filmagem de qualidade muito baixa entende enfim eu não estou dizendo que nunca fomos visitados em toda a história do universo não estou dizendo isso só estou dizendo que até hoje não apareceu uma evidência clara uma evidência palpável de pegar ali de olhar ver e pensar opa temos uma coisa interessante aqui isso ainda não aconteceu em tantos anos da ufologia o que nós estamos questionando aqui não é a existência de vida nem de vida inteligente fora da terra mas sim do que a ufologia alega como visitas de seres extraterrestres o que me deixa um pouco preocupado é a forma como a ufologia ela é vista nesses aspectos você mencionou uma coisa muito interessante a respeito de vida fora da terra e presença extraterrestre entende quando eu falo eu já discuti inclusive com um importante administrador de um fórum de ufologia ele não sabia me explicar o significado de ceticismo por exemplo eu achava que ceticismo era negacionismo que eu estava negando a vida fora da terra que eu achava que eu era uma aberração cósmica que eu era o único ser existente no universo e eu jamais disse isso e eu nunca pensei dessa maneira se você me pedisse um sim ou não para a vida extraterrestre eu diria sim com certeza mas definitivamente nós estamos falando de possíveis visitas não de vida fora da terra isso é outro assunto vida fora da terra é a astrobiologia presença extraterrestre aí já trata a ufologia que é vista como uma pseudociência justamente por causa dessa ignorância que é impressionante que as pessoas têm a respeito do tema uma das fontes de ignorância por mais contraditório que possa parecer porque eles fazem um serviço mais ou menos bom é a tv fechada eu não falo nem da tv aberta porque a tv aberta realmente tem uma programação de qualidade lá embaixo mas a tv fechada os canais de documentário é engraçado que eles passam um programa altamente científico de alta qualidade e em seguida eles vêm com programas de ufologia pesada inclusive The History Channel tem um ufólogo lá que virou meme na internet é verdade exatamente isso eu fico impressionado The History Channel tem um documentário espetacular que é o THC o universo eu assisti acho que seis temporadas é uma série fantástica com excelentes cientistas e assim que acaba isso já começa a outra como o Alienígenas do passado que é uma mistura de religião e misticismo com possíveis evidências de visitas extraterrestres lá na Idade Antiga entende? a respeito disso eu acho muito estranho eles visitaram há centenas de milhares de anos atrás e hoje isso não acontece da maneira como é retratada há centenas de milhares de anos atrás eles antigamente tinham até túmulos como é relatado em vários documentários como esse do Alienígenas do passado e hoje nos tempos atuais nós não temos sequer um relato a respeito disso é algo realmente que eu critico muito e é uma pena porque esse tipo de coisa tem mais espaço até do que a própria ciência até do que o próprio método científico justamente por se mostrar mais interessante entende? que eu discordo naturalmente eu penso que essas coisas parecem mais interessantes a princípio por dois motivos o primeiro é que eles são mais fáceis de entender é mais fácil atingir o público e o segundo é que eles trazem mais respostas se é verdadeiro ou não isso não tem relevância nenhuma o que importa é ter audiência é como as histórias de Nostradamus que são histórias genéricas que se encaixariam em várias situações mas sempre se dá um jeito aqui e ali para fazer a história se encaixar mais ou menos em algum lugar e daí tem mais uma história espetacular ou então aquelas previsões de fim de mundo que ao longo da história existiram dezenas delas aqui no ocidente não preciso nem dizer que nenhuma delas se concretizou e as pessoas continuam acreditando nisso e a última famosa foi aquela coisa ridícula de 2012 que fizeram até um filme bastante meia boca então as pessoas já são levadas muito pelo espetacular não que a ciência não seja espetacular só que o espetacular da ciência é mais difícil de entender leva mais tempo para se compreender porque uma história fantástica a pessoa apreende na hora porém entender a beleza do cosmos a complexidade dele pode levar meses anos de um estudo mais ou menos aprofundado independente se a pessoa fosse especializar nessa área ou não para enxergar essa coisa magnífica que é o mecanismo do cosmos como um todo que é complexo é profundo essa própria complexidade é que chama muitas pessoas para a astronomia porque a astronomia não é apenas a ciência mãe ela também ela é uma composição ela é um aglomerado de várias ciências que precisam atuar juntas que envolve física química quando se fala de vida fora da terra ou mesmo de viagens espaciais de humanos envolve até psicologia então é uma coisa muito ampla e muito profunda com certeza você estava mencionando a respeito desse imaginário eu acredito que infelizmente as pessoas não convivem bem com a dúvida que é o que a ciência oferece na sua plena beleza eu acho que as pessoas preferem a certeza e eu prefiro a dúvida logicamente porque eu posso ter uma certeza que naturalmente pode estar errada por mais que eu seja um cara fascinado pela possibilidade de vida fora da terra já assisti o contato inúmeras vezes é uma história que me fascina muito entende? por mais que eu eu tenho isso comigo mesmo de acreditar eu como representante aqui da Calceira Brasil do trabalho dele mas eu digo infelizmente porque eu me fascino com essa possibilidade eu também considero uma possibilidade que é uma ovelha pequena de estarmos sós eu acho que isso que é a beleza da ciência de oferecer a dúvida mas como eu disse as pessoas não convivem bem com essa dúvida elas preferem a certeza da ufologia preferem a certeza das religiões que eu particularmente tenho algum problema com as religiões principalmente as religiões organizadas e isso que é uma parte mais complicada entende? porque nós precisamos de ciência e isso que é fundamental na nossa sociedade e não podemos desistir nós precisamos de uma forma que ao meu ver ela é longa ela é longo prazo eu não vejo como uma cura instantânea de uma maneira para que as pessoas se interessam mais por ciência que elas tenham esse estímulo mais pela ciência entende? e acredito que isso vem do berço uma criança como diz o Carl Sago uma criança ela nasce como uma cientista nata mas com o passar do tempo nós tiramos isso dela muitas vezes por causa desse misticismo muitas vezes causado pela religião muitas vezes causado por tantos outros fatores que estão aí presentes na nossa sociedade uma conversa sobre método científico mereceria um programa só para isso para que nós realmente possamos dar uma introdução digna de como o método científico funciona porque não é uma coisa simples é uma coisa complexa e existem certas partes dele que são discutíveis mesmo entre filósofos da ciência porque são partes que envolvem o que poderia ser considerado uma coisa real ou não o próprio Einstein se meteu em discussões do tipo mas existe um corpo básico e mais simples de entender do que o método científico que mereceria um programa por si só e que infelizmente as pessoas fogem dele já que estamos no final do programa eu gostaria de agradecer aos ouvintes que até aqui ficaram e gostaria de reiterar para que os ouvintes se inscrevam no nosso twitter no nosso youtube e no nosso facebook todos eles são astrocastbr e também pode nos mandar um e-mail em astrocastbr arroba altlook.com Eder eu agradeço muitíssimo a sua participação eu não faz dele como eu fico grato de ter um convidado já no primeiro episódio logo em seguida ao piloto eu também gostaria que você deixasse uma mensagem final incluindo nessa mensagem claro um convite a se inscrever nas páginas que você administra eu não tenho nenhum problema de mudar de opinião estou falando isso para quem talvez aí que seja adepto a ufologia ou qualquer outro assunto que talvez não tenha gostado muito do que eu falei eu quero deixar bem claro eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião se tiver a evidência clara aquela coisa de ó é isso eu mudo de opinião imediatamente admito que estava errado e diria com a mais absoluta certeza entende e a respeito das páginas o pessoal aí já conhece bastante é só acessar a Calcega Brasil que é um trabalho muito bacana que nós temos aí há um pouco mais de três anos e também a Anil de Graça Brasil que é uma página não tão velha nós fizemos ela acho que no finalzinho de 2003 que está aí com quase 10 mil seguidores e também temos a página Mistérios do Universo também uma parceira nossa de longa data então é só isso que eu queria dizer queria agradecer muito ao Júlio pela oportunidade foi espetacular eu gostei muito fiquei muito feliz de ter participado e poder trazer um pouco mais de ciência ao pessoal que está ouvindo eu agradeço mesmo e até a próxima até a próxima muito obrigado boa noite a todos céu limpo para todo mundo